Oi gente, começando mais um vídeo aqui, dia 1º de janeiro de 2022, dia meio nublado, depois de termos aproveitado o nosso Réveillon, nós estamos aqui já indo para a praia de Salinas, mesmo meio nublado, nós vamos aproveitar esse 1º de janeiro, lá na praia do farol velho em Salinas. Olha que legal, já estamos pegando o primeiro engarrafamento do ano, coisa boa. Para não perder o costume, engarrafamento na principal de Salinas. Olha aí galera, como está o clima aqui em Salinas, olha o que está esperando a gente, chuva e engarrafamento. Essa é a perspectiva que a gente está vivendo aqui no primeiro dia do ano, no Atalaia, indo para o Atalaia. Olha aí, chuva e engarrafamento, é muita vontade de ir para a praia. Muita chuva, o céu fechadão e engarrafamento. Mesmo assim o pessoal ainda está indo para a praia, olha aí. E enfim, chega aqui no primeiro lugar. chegamos aqui na praia galera olha aí o pessoal já reunido continua bem nublado aqui a gente já tá aqui bem instalados tranquilo só curtindo a praia do farol velho a maré já está secando hoje aqui ó ainda dá pra tomar um banhozinho bacana e o pessoal está aqui só aproveitando esse primeiro dia de 2022 na praia do farol velho aí galera a chuva expulsou a gente da praia estão voltando pra casa porque o tempo deixou não ajudou mesmo nós tentamos mas temos que voltar agora pra casa continuando nosso vídeo hoje dia dois dois de janeiro o sol resolveu sair um pouquinho parou a chuva e nós viemos para a praia do atalaia as meninas já fizeram as suas tatuagens ela já está aqui reunida comemorando e assim nós estamos passando nosso primeiro domingo de dois mil e vinte e dois na baia do atalaia só aproveitando o pouquinho do sol ainda tímido que resolveu sair hoje parou aquela chuva toda que deu ontem e logo no início da manhã de hoje ontem foi só chuva por isso não deu pra continuar filmando mas hoje o sol resolveu sair um pouquinho e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí